Tudo em nossas vidas refletem todos os sentimentos que temos. Os sentimentos curam, como os sentimentos agressivos nos enfraquecem. Os sentimentos são responsáveis pelo tom das palavras que proferimos. Os sentimentos demonstram todo o nosso campo de conhecimento, de fé. E respeito, de solidariedade. Os sentimentos têm mais poder do que a mente possa ali examinar. Essa energia move o mundo. O mundo é capaz de qualquer coisa. O mundo é capaz de transfigurar, desmaterializar, de construir, também destruir. Dentro dos propósitos que cada um traz. Os que vibram na vibração que o universo nos puxa. Não destruem. Não causam danos. Se preocupam em adentrar aos espaços que o universo oferece para o seu aperfeiçoamento. E a ação desses fluidos ajudaram a todos a adentrar em essa vibração que aqui se faz presente. Hoje, temos a colaboração de muitos irmãos. Muitos irmãos que nesse momento já estão bem distantes. Mas, ao mesmo tempo, conectados a esse espaço. Esses fluidos serão levados em outras redomas religiosas. Dentro dos segmentos que cada grupo assim consiga entender. Agradeçam a nossa senhora, Maria Mãe de Jesus, porque é ela quem intercedeu e intercede por toda a humanidade. Gratíssima.